Música 26 grupos de danças representando centros de tradições gaúchas de Erechim, Campinas do Sul, São Valentim, Getúlio Vargas, Gaurama, Jacutinga e Estação fizeram bonito na segunda edição do Festiarte Bota Amarela. Foram dois dias de competições. O festival tem como principal finalidade fazer um resgate da cultura do Rio Grande através das artes e da dança. Os vencedores das danças tradicionais foram categoria pré-mirim, primeiro lugar CTG Sentinela da Querência, categoria mirim, primeiro lugar também para o CTG Sentinela da Querência. Categoria juvenil, o primeiro lugar ficou com o CTG Galpão Campeiro e na categoria adulto, primeiro lugar CTG Galpão Campeiro. E o CTG Galpão Campeiro também venceu na categoria veterana. Melhor entrada mirim, CTG Rodeio da Querência de Campinas do Sul. Melhor entrada mirim, CTG Rodeio da Querência. Melhor entrada juvenil, CTG Sentinela da Querência de Erechim. Melhor entrada adulta, também para o CTG Sentinela da Querência de Erechim. E a melhor entrada veterana para o CTG Galpão Campeiro de Erechim. Oferecimento, Chiquito e Grupo Bordoneio. A música regionalista levada aos quatro cantos do Brasil. Acesse também nossa fanpage no Facebook. CTG Galpão Campeiro, a casa dos grandes eventos tradicionalistas de Erechim. Onde a cultura e o amor pelo Rio Grande são mantidos e difundidos em cada canto. Mores Onofre Colet, serviços contábeis e consultoria empresarial. Na rua Pedro Álvares Cabral, 574, primeiro andar no centro de Erechim. Aurora, todo dia, toda hora, tem Delícias da Aurora. Presente no acampamento Farroupilha 2017. Erva mate cristalina, o mais puro chimarrão, reunindo gaúchos e gaúchas em todas as querências. Estamos presentes no acampamento Farroupilha. Venha nos visitar. E aí E aí E aí Obrigado.